Música A Corsan passa a contar com um laboratório de hidrometria. O espaço foi inaugurado nesta segunda-feira. Os novos equipamentos permitirão um gerenciamento mais eficiente dos cerca de 2 milhões de medidores instalados nos municípios atendidos pela companhia. Ele tem a função de controlar e medir todos os equipamentos que a Corsan compra hoje na matéria de medição. Então todos os nossos clientes têm nas suas casas um hidrômetro, que nós chamamos, e esses equipamentos eles têm que medir de uma forma correta, certo? Então esse laboratório vem para aprimorar o que a Corsan tem de expertise na questão de controle e de medição, para que os equipamentos que sejam instalados tenham a garantia de estar medindo de forma correta. Essa obra foi executada com recursos próprios da Corsan e faz parte do projeto estratégico da companhia que trata da política de renovação do parque e de hidrômetros da empresa. Os equipamentos que estão aqui no laboratório são exatamente iguais àqueles que os usuários possuem em suas residências. Se um aparelho apresentar qualquer tipo de problema, ele deverá vir aqui para o laboratório, onde testes serão realizados para verificar se eles estão dentro dos parâmetros ou não. O consumidor, ele representa a segurança do que está sendo cobrado na conta, na fatura do usuário, que o que está sendo cobrado é o que realmente está passando no equipamento de medição, no reloginho que eles têm lá na porta da casa deles. Essa é a função desses equipamentos, é ter a segurança do que está sendo medido, que está vindo na fatura do usuário, exatamente o que está previsto nas normas do Inmetro, nas normas de laboratórios brasileiros. Também foram entregues nesta tarde dez caminhões valetadeiras que serão utilizados em ações operacionais de água e esgoto em dez municípios gaúchos, entre eles o de Manuel Viana. Esse caminhão vai nos dar o suporte para a unidade operacional, vai trazer agilidade nos nossos serviços, realmente estávamos precisando dessa viatura e estávamos aguardando ele já há um bom tempo. Agora chegou a hora de desfrutá-lo e colocá-lo em operação. Obrigado. 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 Obrigado.